Pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar fazendo aí uma divisão de abelha jandaíra. A minha primeira caixinha de abelha jandaíra, para quem não assistiu o vídeo, está aí na descrição, aí embaixo. A gente vai estar fazendo outra caixa, uma caixa matriz. Eu nunca fiz isso, lembrando. A abelha jandaíra não tem ferrão, certo? Mas ela é bastante agressiva no quesito em mexer na sua casa, né? Como qualquer um, né? Por isso eu estou me precavendo aqui. Tapar aqui os ouvidos e o nariz. Camisa mangalonga fina mesmo. Só para evitar aí as picadinhas, né? Primeira divisão de jandaíra feita comigo. Vou pegar ali os discos de cria e vou transferir para essa caixinha aqui. Essa caixinha aqui foi o mesmo que fiz, certo? Com madeiras aí de caixote de uva. Ela mede internamente 15 por 15. Aqui eu coloquei um copinho com palitos de churrasco, já com um pouquinho de mel. Os palitinhos de churrasco aqui servem, pessoal, para que elas não se afoguem no mel, tá certo? Coloquei também aqui alguns potes de cera pré-prontos. E aqui eu coloquei umas bolinhas de cera para ficar elevado. Aqui é onde vai ser colocado o disco de cria. Na entrada eu coloquei... É um gargalo de garrafa pet, ó. Cortado na tesoura. Ele desenrosca aqui. A tampa está parafusada. Enfim, pessoal, toda feita aí no improviso, realmente. E é isso. Olha aí, galera. O disco de cria que a gente vai estar tirando vai ser esse aqui de cima, ó. Ele está bem clarinho, ó. Indicando aí que ele está bom para a gente fazer a retirada dele, tá? Tem que ser com muito cuidado, muito cuidado mesmo. Aí, pessoal, um disco muito bom. Já bem maduro, tá? A rainha desceu, a rainha está lá embaixo. Vamos lá, vamos colocar o disco no lugar aqui, ó. Caixinha nova. Um disco bem volumoso. As bolotinhas de cera que eu coloquei embaixo vão servir para as abelhas transitarem por baixo, tá certo? O disco que eu transferi para cá, para a caixa nova, são discos aí que já estão maduros. Inclusive, tem até um espaço aqui, ó. Como se já estivessem nascendo as abelhas, já tivessem começado a nascer. Vou estar pegando um pouquinho de cera delas aqui, emprestado, né? Para a gente fechar aqui a caixa. Dá uma vedada no plástico, tá? Para evitar a entrada de formiga. Em cada disco desse aqui, pessoal, tem em torno de 10 a 15 princesas, tá? Uma quantidade boa, né? Dessas princesas, eles vão eleger apenas uma como rainha, tá? Apenas uma. Esse aqui é um plástico. Para evitar a entrada aí de insetos, né? Formigas, enfim. Agora, pessoal, o que a gente vai fazer é colocar essa caixa no lugar da caixa mãe. A caixa matriz já foi fechada. As campeiras que saíram para a mata à procura de pólen e néctar estão voltando e entrando na caixa filha. Espero alguns instantes. Venho com essa telinha e fecho a caixa filha. Feito isso, a matriz retorna para o lugar dela. A caixa filha com a telinha lacrando a entrada vai para um lugar definitivo. Passado três dias, eu libero a saída e a entrada das abelhas. E aí elas vão sair em reconhecimento à área, transformando com o passar do tempo essa mini colônia em uma matriz populosa como essa aqui. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vai aí embaixo, se inscreve, curte, dá aquele joinha. Tamo junto. Falou? Tchau. Tchau.